Quero você, o meu amor A minha esposa, a minha vida A minha esposa, a minha vida E a minha esposa, a minha vida Sua alegria, a minha vida E a minha vida Que hoje de emoção Irradi o trabalho Sua alegria com fé e amor Ficou na alegria Sardegno de Bucurou Só o meu tordeわ a xantar O que é isso? 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 O que é isso?